Mas é um problema bonzinho, né? É, tem outras frases, todo dia eu vou trazer uma aqui interessante, interessante. É, tem uma muito boa que eu já vou adiantar, ó, que essa eu tô guardando. Se uma pessoa tiver problema com você, Gardner, você fala assim pra pessoa, tem problema comigo? Tem, então vem buscar, porque ele é teu e não meu. Exatamente, problema seu, amor. Não é você que lute. Exatamente. Vem cá, o que que teremos hoje nesse programa sensacional? Boa tarde, bebê. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, depois de tantos tratamentos de beleza, ficou com algum pé de galinha? É, de vez em quando a gente tem que fazer a manutenção, né? A harmonização é a cada 18 meses. Aquele pézinho de galinha, assim, que vai aparecendo? É, agora não tá, porque eu acabei de botar Botox. Foi Beautification que você fez o MD Cold? Aperta a tecla SAP aí, é um desses dois. Eu não sei. Resumindo, né, aquela harmonização maravilhosa. Preenchimento com massa. Preenchimento, que só valorizou aqueles pontos maravilhosos que você já tem. Nada de exagero. Obrigado, é. Tem que ter equilíbrio e tem que procurar um profissional, né, que tem um histórico bacana pra não se colocar em risco. É o barato que pode sair caro, tem que cuidar. Então, hoje a gente vai dar umas diquinhas pra quem quer melhorar o pé de galinha. É bom, é bom também. E eu vou estar acompanhando, tá? Inclusive, dizem, né, que o pé de galinha de verdade, falando do pé de galinha mesmo, tá? É muito bom pra estimular colágeno. Aí! Ah, é mesmo, é mesmo? Como é que será que usa? É, tô falando sério. Por isso que muita gente adora comer pé de galinha. Eu não gosto. Ah! Eu vou mandar um beijo pro Coringa. Sabe a MC Coringa? Sim, adoro a MC Coringa. Eu falei pra ele, eu falei pra ele, eu fui na casa dele, eu a vi no churrasco, só tinha pé de galinha. Aí eu falei, tá bom de botar a carne. Ah, gente! É, pode ser isso, ele tá priorizando o colágeno. O colágeno, por isso que o Coringão tá daquele jeito, maravilhoso, em forma. Exato! Olha, a Gardena é verdade, mandar um beijo, ele é fã seu também. O pé, exatamente, a pele com hialurônico, assim, com bastante colágeno, é isso. Olha, um beijo, eu vou estar aqui acompanhando. Agora deixa eu te falar outra coisa, pra quem quer casar, a gente tá aqui hoje, no estúdio, com o Silvio Cruz, estilista das celebridades, pra falar justamente sobre vestidos de noiva, né, de noivas, modelos, se você quer casar, o que usar, o que combina, o que não combina pra cada tipo de corpo, aproveitando que a gente já tá aí no finalzinho do mês de maio, que é o mês das noivas, a gente não pode perder essas dicas, hein? E a gente vai estar aqui acompanhando. Tá bom, combinado, até amanhã, viu, bebê? Até amanhã, beijo! Beijo, é isso mesmo, a gente vai conversar com o Silvio Cruz, agora que já está aqui com a gente, vamos falar sobre vestidos de noiva, e lógico, que eu não poderia deixar de recebê-lo aqui, deixa eu dar um beijo no Silvinho. Muito obrigada, eu amo. Seja bem-vindo, querido. Obrigado pelo amor. Bom, vamos entender um pouco mais sobre o assunto? Vamos lá. Um vestuário tradicional que vem desde o século XIX até a atualidade, sem perder o prestígio. Assim, é o vestido da noiva, o maior símbolo de um casamento. Escolher o vestido é certamente um dos momentos mais importantes antes da cerimônia. São tantos modelos, tecidos, que a presença de um especialista é necessária. No estúdio, o estilista Silvio Cruz, no mercado desde 1991, é uma referência nacional. Em seu trabalho, o olhar voltado para a personalidade de cada mulher, garantindo uma peça única que reflita essa personalidade. Eita, Silvinho, quantos anos, hein? Muito anos. Agora, fala pra gente, por que é tão importante um profissional na hora de escolher o vestido? É, eu acho que a noiva, quando ela tem uma assessoria de um bom profissional, eu acho que faz muita diferença, porque hoje em dia, elas têm muitas informações à palma da mão. Então, no ateliê, por exemplo, elas chegam com muitas referências e não é só escolher ali numa foto um vestido que ela goste. Eu acho que o vestido tem que estar dentro disso também, do gosto pessoal dela, do que veste bem no corpo dela, mas tem que haver com toda a construção do casamento, aonde vai ser a cerimônia, como vai ser, se vai ser algo intimista, se vai ser um casamento grandioso, horário também. Tudo isso interfere na escolha do vestido. É, o biotipo, não é, Silvinho? Isso, e um bom profissional vai ter esse know-how pra poder indicar pra ela o melhor caminho. Agora mesmo, com todas essas informações, a consultoria de um profissional, elas ainda ficam em dúvidas? Fica, fica. Fica, mas acho que isso é natural. E qual é a dúvida, Silvinho? Ah, será que vai ficar bom? Será que é isso mesmo? Ah, inúmeras rendas, inúmeras possibilidades de bordados. E aí elas ficam em dúvida, mas eu acho que eu conduzo isso com muita clareza pra elas. Eu acho que no processo elas vão olhando tudo acontecer e vão ficando mais relaxadas. Agora, todos os anos muda a tendência, né, como moda, por exemplo, ou vale mesmo, é aquele clássico? Ele prevalece. Como é que elas preferem o que tá? Tem algum modismo no meio ou não? Vai de acordo com cada uma? A moda noiva, ela não muda de estação pra estação ou de ano, de ano em ano. Acho que são décadas. Se a gente for ver os vestidos de noivas, né, nas décadas, tem características diferentes. Mas, assim, no meu conceito, o vestido de noiva sempre tem uma base clássica. E aí você pode construir algo diferenciado de acordo com o que o mercado te oferece. O mercado de tecelagem, de rendas, até mesmo de pedras. De vez em quando aparecem coisas novas, novidades interessantes que valem a pena aproveitar. Agora, antes de fazer a próxima pergunta aqui pro Silvinho, eu quero falar pra você que você também pode perguntar, tirar suas dúvidas. Envia aqui pra gente. É simples, você pega a câmera do seu celular, aponta aí pro nosso QR Code que tá na telinha e você já vai estar conectada aqui com o nosso WhatsApp, conectado, enfim. Fala pra gente, qual seria o vestido de noiva, assim, que você sonharia? Ou, quando você casou, se você casou de noiva, como é que foi esse vestido, hein? Qual a maior lembrança que você tem, a melhor lembrança que você tem nesse momento tão inesquecível? Silvinho, já temos pergunta, tá? Passa pra mim. Se o branco ainda prevalece ou pode usar outras cores? O branco é o clássico, né, pra noiva. Mas hoje em dia, a grande preferência é o tom off-white, que é aquele que não é tão branco, que é um tom que é assimilhado ao da seda pura. É o que nós estamos vendo, inclusive, né? Esse tom aí que nós estamos vendo. É off-white. Não, esse dessa noiva é um brocado, é um tecido diferente. Ela queria essa textura aí. Ele tem um tom mais champanhe. É mais forte, tá vendo? O off-white fica entre este tom e o branco. É, exatamente. Não é mais clarinho um pouquinho? É mais clarinho, isso, mais clarinho um pouquinho. E fica lindo nas fotos. Renda também é algo assim que é atemporal, né, Silvinho? É pra sempre, né? Sim, sim. Essa, por exemplo, é um tom off-white. Todo em renda. Olha lá, que lindo. Essa também é um tom off-white. Nossa, belíssima. A luz aí tá mais escurecida, mas ele é bem clarinho. Off-white. A maioria das noivas preferem. Belo demais. Off-white também. Queria cada uma no estilo. Agora estão perguntando se existe alguma opção pra noiva que não gosta de vestir. Existe. Claro que sim. Existe. É raro eu chegar uma noiva que peça algo diferente. Mas eu já tive noiva que se casou com um taê, com calça, tipo uma pantalona. Muito chique isso, né? Fica, fica muito chique. Se você parar pra pensar, é muito chique casar com uma pantalona diferente, uma coisa diferente. Ela já traz esse estilo com ela. É algo que combina com ela mesmo. Fica diferente, fica bonito. Eu já fiz. Eu gosto. Outra pergunta do nosso WhatsApp é a seguinte. Qual é a maior diferença entre um vestido de noiva pra noite e um pro dia? Pro dia normal... Pro dia nós não indicamos tantos bordados, tanto brilho. Se for realmente de dia, de manhã. O casamento quando é mais no final da tarde, que a festa vai se estender pra noite, ainda tudo bem, pode ser bordado. Mas é a única restrição. Tem mais... As indicações variam muito de acordo com aonde vai ser o casamento. Normalmente, casamento de dia, ou é no campo, ou é num jardim. Normalmente, elas pedem, elas querem algo mais... Vem cá da natureza. Casamentos à noite já são mais igrejas e tudo mais. Aí podem ter mais... Olha só, a Leandra, Leandra, né? Está dizendo o seguinte, Leandra, adoro, porque eu sou igualzinha a você. Fiz igualzinha a você. A Leandra está dizendo que é a única noiva que não fez prova de vestido. E o vestido foi especialmente pra ela. E aí, Silvinha, porque tem que ir no ateliê, tem que provar várias vezes. Mulher, o meu foi desse jeito, mas o meu, como diz a história, foi um babado o meu vestido. Quase que eu não caso, porque deu um problema no meu vestido. Eu tive que fazer um outro vestido em 24 horas. Isso é uma longa história, o Silvinha sabe dessa história. Inclusive, eu sou eternamente grata a Melk Zedda, que foi o estilista, que em 24 horas preparou um vestido deslumbrante pra mim. Maravilhoso. Mas tem como não experimentar o vestido, Silvinha? Tem, eu já fiz. Se a noiva está assistida por um bom profissional, é possível. Tira as medidas. Tira as medidas e ela prova uma vez só. É óbvio que a gente deixa ali, em stand-by, uma equipe. Mas tem como não provar? Que foi o caso da Leandra, pelo que eu estou entendendo? Pode acontecer, pode ser. Sim, tudo é possível. Leandra, que corajosa, hein? Muito corajosa a noiva. Mas mesmo quando tem algo assim, alguma noiva que não pode vir provar, ou que ela mora fora, por exemplo, e chegue na semana do casamento, a gente sempre deixa algo pra ser... A finalização, né? De fecheclé, botões, pro final, porque ali a gente consegue ajustar mais o vestido. Se precisar. Olha, o mês de maio continua sendo esse mês forte pra casamento? Só a tradição. É só a tradição? Pra mim é só a tradição, porque nós trabalhamos, os profissionais de casamento sabem disso, nós trabalhamos muito mais em outros meses do ano do que maio. É mesmo? Maio é só a tradição. Eu achava que maio era o mês que as pessoas mais casavam. Não. Não? Já foi isso? Já foi. Começou em maio, você sabe, Silvio? Não sei te dizer. Eu nunca pesquisei sobre isso, porque quando eu comecei já era a tradição noivas de maio, mas já foi. Não é mais. Setembro, outubro, mais pro final do ano, tem mais casamento. Agora estão perguntando o seguinte, casamento no sítio ou na praia de dia? E agora? E agora? Eu que tenho que escolher isso? A noite é que escolhe. Eu acho que os dois são bonitos, são lugares lindos. Eu, Eloá, vou falar, tá? Eu acho que no sítio. Eu preferiria no sítio. Eu gosto mais do campo também. Do campo. Eu acho que na praia sempre tem aquele vento que bate. Ah, a areia, Eloá. Aquela areia. Batendo o vestido. Entendeu? O véu fica voando. Imagina um vento, enche o vestido de areia, Eloá. Não vai dar certo isso. Eu prefiro também, eu sou mais do campo. Eu acho lindo. Quando eu vejo fotos de casamento na praia, assim, acho muito lindo. Mas, assim, como eu me conheço, eu acho que eu combino mais com o campo. Eu também. Eu acho que também mais com o campo. Muito bom. Olha, muita gente mandando mensagem. Você pode participar aqui do nosso programa, tá? Aponta a câmera do seu celular para o nosso QR Code, que está aí na telinha. Fala com a gente aqui. Silvio, tipos de corpos. Né? Sim. A gente sabe que, dependendo do modelo, valoriza ou não a silhueta. A gente está conversando sobre vestidos de noivas, mas eu vou perguntar também para o Silvinho, que eu tenho algumas curiosidades. Quando a gente fala, por exemplo, do vestido da madrinha, das madrinhas, do vestido da mãe. Existe alguma cor, por exemplo, que não deve ser usado? Eu acho que tudo... A mãe, por exemplo, da noiva, ela tem que ir chamando muito a atenção, madrinha tem que chamar muito a atenção, ou essa atenção tem que ir deixar para a noiva, né? O dia daquela mulher brilhar é o dia dela. Como é que funciona, Silvio? Vou te dar a minha concepção disso, a orientação que eu passo para os meus clientes. Eu acho que madrinhas e mães não tem que ter uma cor que roube a atenção. A atenção do dia da noiva. Então, eu acho que uma cor muito vibrante, um vestido muito bordado, plumas e paetês, uma coisa... Eu acho que é muito. Mas vai muito também da personalidade de cada uma. Tem noiva que acha que está tudo bem, tem noiva que pede para que eu controle isso com a mãe, com a sogra. Hoje em dia, tem muito essa tendência mais americana da noiva escolher a cor das madrinhas. Sim. Eu acho que é um facilitador, pode ser um facilitador para as madrinhas, mas também pode incomodar um pouco. Eu não gosto também, porque de repente a noiva escolhe um tom para a madrinha que a madrinha odeia usar. E aí ela fica sem graça, vai ser obrigada. Aí triste para o casamento, com uma cor que ela não gosta. Eu preferia que as minhas madrinhas fossem felizes. A vontade, né? A vontade, exatamente. Muito bom, gostei. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Muitas perguntas chegando para o Silvio Cruz. Você pode participar, a gente vai responder no próximo bloco. Olha, ainda hoje nós temos o quadro Meu Pet aqui no programa e nós vamos falar de Otite. Ainda vamos mostrar alguns cuidados com os pés de galinha, para a gente evitar aquelas ruguinhas no cantinho dos olhos. E mostrar um pouquinho da festa do tomate que aconteceu nesse final de semana. Eu estava lá em Partido Alferes e olha só, primeiro dia até que foi razoável. Depois, meu amigo, o frio bateu com força. E para esse próximo final de semana, promete, viu? Então é isso. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Participa do nosso Vem Com A Gente. Até já. Tchau. 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 Ai, gente, que emocionante, né? A gente já volta chorando. É isso que faz sentido numa cerimônia. Essa emoção, você vê, é a avó dela, não é isso? A avó ali entregando as alianças. Eu tenho muitos casos assim, viu, de noivos. Honrando, né, Silvio? Honrando. Honrando, né? A avó, o pai, a mãe, a história, né? É um momento muito especial. A gente sabe que muitas vezes não dá certo, mas eu acredito que ninguém casa pensando que dará errado ou algo assim. Então, a gente casa entendendo e querendo que seja pra sempre. Então, é um momento único da sua vida que você vai viver e tem que ser da melhor maneira possível. A gente está aqui com o Silvio Cruz falando sobre vestidos. Ele está nos ajudando, né, hoje a entendermos melhor pra você que vai casar, pra você que pretende casar, uma mãe que vai estar casando a filha, enfim. E a gente sempre se encanta pelo assunto vestido de noiva. É um assunto que encanta a todos. É mesmo. Traz curiosidade, a gente gosta. Nós temos uma pergunta da Thalita. Ela está dizendo, aliás, ela molhe. Ah, de tule? Ela quer saber o seguinte, se tule esquenta, porque ela vai casar no verão, e o que é que você recomenda, uma vez que ela está pensando em casar com uma saia de tule? Eu acho tule um dos materiais mais lindos pra noiva. Eu uso muito. Maravilhoso, maravilhoso, Thalita. Se você for ver meus vestidos, sempre tem a tule, os saias, camadas, eu acho lindo. Ela também está perguntando se é verdade que ombro a ombro limita os movimentos. Limita. Dependendo do ângulo que tiver o decote, limita. Eu sempre digo isso pra noiva. Elas olham na foto, aquela foto com ombro de fora, é tão bonito, né? Mas aí a foto você está ali paradinha. No casamento você vai ter que abraçar todo mundo, vai dançar. Então se o ângulo do decote estiver muito baixo, realmente vai limitar. Então a minha indicação é sempre mover isso mais pra esse, aqui onde o braço se movimenta. Aí você já fica com mais conforto. A Lili está perguntando pra casamento no civil. O que é que você indicaria? Que vestido você indicaria? Então, pra casamento no civil, se você vai lá no cartório da sua cidade, casar ali no cartório, eu acho que não precisa ser nada muito. Porque eu acho estranho você chegar de noiva com grinaldo, tudo no cartório. Então tem que ser algo mais simples, algo mais de acordo com a temperatura, né? Do dia. Mas se for um casamento civil, numa casa de festa, mais pompa, aí você pode usar um vestido de noiva mesmo, do jeito que você sonhou. Olha! Agora a gente está vendo aí, enquanto falamos aqui, umas imagens de casamentos coletivos, né? Casamentos coletivos civis. Muitas pessoas não podem fazer um casamento sozinho e acaba optando por um casamento nesse formato, porque é mais em conta. E está tudo certo. O importante é realizar o sonho da sua vida. O importante é trocar alianças com aquela pessoa que você tanto deseja. Agora é o seguinte, eu vou chamar o Diogo Bonfim, será que o link já está pronto? Hoje é... Gente, eu soube que o Diogo está de folga hoje. Hoje é o Hamilton Cunha que está com a gente, Silvio. É? É, para dar dicas de vestidos também. Maravilhoso. Algo mais em conta para você. Deixa eu falar com o Hamilton. Você está por aí? Voltou, voltou. Voltou? Está me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Agora está me ouvindo? Hamilton, fala comigo. Amadíssima! Agora estou te ouvindo, poderosíssima, luxo e glória Gardênia. Amada loucura que está rolando solta. Nós estamos no Glória Noivas, no centro do Rio, mais de 70 anos de tradição, amada. Agora, nós vamos apresentar para você, queridíssima Gardênia, alguns modelos de noiva que são os mais procurados. Vamos lá! Se jogando! Vem aqui a primeira! A primeira noiva é Luana Bering! Olha o luxo e glória de Luana Bering, amada. Vai, querida! Vai, Amanda! E ela vai, lindíssima, mostrando o poder e a glória de um vestido totalmente tradicional, véu e grinalda. Olha que luxo, amada! Ela é poderosíssima! E agora, nós vamos chamar a segunda noiva. Foco aqui, Cris, na segunda noiva, que é a Maísa Tcheli! Maísa Tcheli, poderosíssima! Amada, ela não é dama não, é noiva, tá? Não é dama não, poderosa. Ela é para uma coisa mais intimista. Ela é uma coisa mais fechada. 50 convidados só, tá? E agora, a terceira noiva, a Gardênia Cavalcante, é Lílian Brito! Lílian Brito, poderosa, bem classuda. Lílian Brito não quer muita pedraria, não quer muito over. Ela é mais uma linha fina. Sou rica, sou poderosa, sou fina. Gardênia, essa aqui. Lílian Brito, o que você achou do seu estilo? Eu achei maravilhoso. Eu até então não seria o vestido que eu escolheria, mas depois de vestir, eu vi que o acessório é o cabelo e o vestido fez toda a diferença. Arrasou! Maísa Tcheli, que não é dama, é noiva. O que você achou, Maísa? Eu adorei, porque é a primeira vez que eu coloco o vestido em noivo, já estou aqui me sentindo pronta pra casar, só precisa do noivo. Luxuosíssima! Luana Bering, o que você está achando do seu look? É, eu achei super completo, uma perfeição. Porém, eu botaria um bom decote também, uma costa bem nua. Ousada! Gardênia, eu já estou separando o meu vestido pra quando eu for casar. Já te entrego que vai ter véu e grinalda, porque eu posso usar. Entendedores entenderão. Você vai ser a madrinha. Já tem até os looks separados. Marcos vai ser o padrinho, Miguel vai ser o pagem, e eu vou entrar em vez de buquê, vou entrar com Eva Cavalcante nas mãos. Vai ser um luxo! Silvio Cruz, amado, o que você achou das nossas noivas? Silvio Cruz, revela tudo, Silvio! Muito bom, gente! Revela, Silvio, um beijo pras noivas maravilhosas. Muito obrigada, Milton Cunha. Revela, Silvio, pra gente. Vamos ver quantos estilos de noiva que tem. Pois é, é isso. Fala pra gente. Isso, e o mais importante é você gostar do que tá usando. Aquela primeira noiva falou o seguinte, que só mudaria que ela gostaria de um decote e costas nuas. A primeira noiva? Isso. É, tava um decote mais reto, não é isso? Isso, e uma da comprida. Eu também faria mais em V, porque eu acho que alonga mais a silhueta, fica mais bonito também. E a noiva que não é dama, de companhia, é noiva. Uma noiva baixinha, por exemplo. Eu mudaria o vestido dela. O que você indicaria pra uma noiva baixinha? Esse vestido não alonga a silhueta dela, eu acho que deixou ela mais baixinha ainda. Aham. Então tinha que ser algo pra alongar mais. Isso, sempre num sentido vertical, eu acho que fica mais bonito. Consegue, Tininha, pedir pro Cris, mostrando pra gente, pro Cris, e mostra, por exemplo, esta noiva, ela falou que gostaria de mais um decote, é isso que você, aliás, decote e costas nuas, isso que você sugeriu. E ficaria muito mais bonito, porque a renda, ela faz já uma menção pra um decote V. Essa parte que cobriu, né, da renda. E a noiva, que é a baixinha, né, que ele brincando ali, que não é dama, minha querida. Ele até brincou que parece dama, então a gente teria que fazer algo pra alongar essa noiva. Então uma noiva baixinha, é, baixinha, teria que ter um decote em V pra alongar. Com certeza. E a saia seria nesse modelo, Silvio? Pode, ela não tá com tanto volume, essa é uma saia simples, uma saia futuro. Não daria ali o decote, pra dar uma alongada na noiva. É porque ela tá quadradinha, né, se você olhar, ela tá toda quadradinha em cima. Entendi. Se fosse, por exemplo, um tomara que caia, com decote mais coração, isso alonga, deixa os ombros de fora e ficaria mais bonito, mais acenturado até. E a terceira noiva, que falou que não deu nada pelo modelo, mas quando colocou no corpo gostou. É um vestido sem bordado, é um vestido só tecido, né? É que sempre quando a gente imagina uma noiva, a gente imagina ela com bordados, com rendas, quando você vê um vestido liso, você nunca dá nada por ele. Aí quando só, porque um vestido liso, ele se faz no corpo. Mas hoje eu vejo, Silvio, que é uma tendência muito grande, né, os vestidos com menos bordados. Sim, eu tenho feito alguns. Ainda a preferência é com detalhes, com bordados, ou muito, ou pouco, depende do gosto da noiva, mas os vestidos de tecido plano, mais lisos, tem muita procura também e fica lindo. Olha, que fantástico. Bom, deixa eu dar um recado e daqui a pouco a gente continua conversando, porque é o seguinte, vamos falar de mudança? Mas olha, é mudança pra melhor, viu? Você já parou pra pensar como as coisas mudam pra melhor quando a cidade investe em saúde? Olha só como é verdade. Muda muita coisa, né? Muda, porque aumenta a capacidade de atendimento. O tempo de espera e aparecem os resultados. Muda no desempenho. E muda também no reconhecimento, que transforma a cidade em referência na saúde. A Prefeitura está fazendo grande investimento na saúde, porque isso muda muita coisa na vida de todo mundo. Muda o futuro. Prefeitura de Duque de Caxias. Mudando a cidade e a vida das pessoas. É isso, é isso mesmo. A Prefeitura está fazendo um grande investimento na saúde, porque isso muda muita coisa na vida de todo mundo. A gente sabe que não é de um dia pra noite, né? Que as coisas acontecem. Mas, com trabalho sério, dá pra ver que nossa cidade está mudando pra melhor. Prefeitura de Duque de Caxias. O trabalho mudando e a cidade... O trabalho mudando a cidade e a vida das pessoas. A gente vai pra um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. No próximo bloco, a gente vai ter meu pet. Vamos falar de Otite. Né? Muitos pets sofrendo com Otite. A gente vai entender um pouco mais sobre o assunto. Vamos também falar sobre Pé de Galinha. Enfim, Silvio vai continuar aqui respondendo. Então, manda sua pergunta aqui pro nosso programa. A gente volta já já. Vocês não vão acreditar no que o Samuel fez. Na entrada da noiva, ele entrou bem bizarro. E a da minha só pensa, ai meu Deus, que vergonha. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto